Os Caçulas O Céu está escurecendo Até que começam a chorar E a chuva cairá Desse mundo pequeno Outro dia eu só sinto Nunca que a bendição Percebi que a esperança é o som Muita gente de lutar está cansada Que não creem mais em nada Que fogem desse mundo O poder está lutando Que fogem desse mundo O Céu está escurecendo Até que começam a chorar E a chuva cairá Sobre o muro pequeno O Céu está escurecendo